Salve, salve, maçã funkeira! Eu sou o DJ Ruivo, GR6, tô aqui pra convidar você, que MC canta um funk, um trap, um rap. Abrimos nossa agenda de 2022, mês de fevereiro. Promoção pra novos talentos. Você que tem sua música aí, venha gravar com o DJ Ruivo. Entre em contato somente nesse WhatsApp aí, ó. 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Lembrando pra vocês que essa promoção de novos talentos, a gente vai tá abrindo a seletiva de audição pra cyper da nova geração, GR6. Lembrando aí, vem a nova cypher, DJ Ruivo, revelações, certo? Aguarde aí, o DJ Ruivo vai selecionar os melhores aí, junto com a GR6. Cypher, DJ Ruivo, revelações, nova geração. Vamos postar no canal da GR6 Flux. Valeu, DJ Ruivo. É isso aí. Garimpando pra encontrar os melhores. Os melhores. Cypher, revelações, nova geração, DJ Ruivo, GR6 Explode. Valeu? Tamo junto. Ei, esqueça tudo, bebê. Mas é isso aí. Todos os MCs que estiverem gravando com a gente em fevereiro, é meu parceiro, a gente vai tá encaminhando o pessoal da GR6. A gente vai escolher os melhores pra tá aí, quem sabe, assinando um contrato com a GR6. Vai fazer essa cypher pra acolher novos talentos. Então aproveite a promoção, entre em contato, saiba como participar. Venha gravando essa estrutura maravilhosa aqui, ó, do DJ Ruivo, o novo estúdio. É mês de lançamento, é ano de lançamento do novo estúdio Templo Funk, DJ Ruivo, com toda a estrutura aqui. A gente vai dar a direção vocal, afinar a sua voz, vai fazer a pré-produção, mixagem, masterização e vamos lançar no Spotify. É isso aí. Então você gravando, de repente, duas músicas, você já vai ganhar a terceira e já sair com o EP no Spotify. E dentro dessa promoção também a gente já dá o webclipe pra você já sair com a sua imagem. Então entre em contato, veja qual o pacote que cabe o melhor no seu bolso aí. Tem várias promoções aí do DJ Ruivo, então entre em contato com a nossa assessoria. Saiba como participar, né, dessa promoção maravilhosa, porque a gente vai tá colhendo os grandes talentos do mundo inteiro. Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes de funk do Brasil. Eu já produzi diversos nomes, até artistas que saíram daqui, né, tipo o Kevinho, né, que a gente produziu a primeira música dele com o Novato. Tem o nosso hit, é... E outras músicas também, lançamos aí, Boyd Charme, Rodolfinho, MC Bola, MC Lom, Da Leste, a última música que o Da Leste deixou aí na terra a gente produziu. Né, Menor do Chapa, Cidinho, Cauã, Tatizac, MC Bela, MC Joãozinho VT, tô produzindo o Rian, tô produzindo a Drica, tô produzindo o Pedrinho. Então tem muita coisa legal aí do DJ Ruivo, vários projetos pra 2022 e você pode ser mais um. Chegou sua oportunidade, MC, aproveite, abrimos nossa agenda do mês de fevereiro de 2022. Entre em contato somente nesse WhatsApp, 982320480 ou 13974040105. Você gravando no mês de fevereiro com o DJ Ruivo nessa estrutura maravilhosa, automaticamente vocês vão ser selecionados pra seletiva de audição Cyper GR6 de DJ Ruivo. Projeto maravilhoso que a gente fez com toda a equipe da GR6 pra tá revelando novos talentos. Então aproveite, a oportunidade tá aí, 2022, DJ Ruivo, beijão pra todos os fãs do Brasil, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Pou! Mas o que mais importante é... Ele fez uma indústria da música aqui na fachada Santista. Então, rapaziada que quiser produzir, vem pra cá, bachada Santista. Esse é o Orbe Cações. E hoje vai sair hit aqui, hein?